Olá a todos, hoje na aula do professor da Rede Minas, ele falou sobre as headlines, o que são headlines nos textos jornalísticos, nada mais são do que os títulos desses textos jornalísticos, ele comentou também que nesses títulos nós encontramos o Simple Present, o que é o Simple Present, como é formado o Simple Present? O Simple Present nada mais é usado para falar sobre fatos e verdades, o Simple Present também é usado para falar sobre ações habituais, algo que eu faço todo dia, frequentemente, então Então, I exercise for an hour every morning, eu me exercito por uma hora toda manhã, é algo que acontece todo dia, I go to school every day, eu vou à escola todos os dias, I go to the dentist three times every week, eu vou ao dentista três vezes na semana, então algo que acontece habitamente. Bom, como é formado o Presente Simples, né? Pessoal, olha só, eu espero que vocês lembrem de todos os sujeitos, I, you, he, she, it, we, you e they, bom, então com I, we, you e they, nós temos o verbo, apenas o verbo sem transformação nenhuma da forma como a gente acha no dicionário, eu pego ele, claro que sem a partícula to, o que é a partícula to? Aquela que vem antes do verbo, então eu retiro a partícula to e coloco o verbo, só que para o he, para o she e para o it, eu tenho que fazer alterações, qual é a alteração que eu vou fazer no Presente Simples? Eu vou acrescentar a letra S, então olha só, só que se eu tiver terminado esse verbo com S, S e S, SH, CH, X, Z e O, eu não acrescento apenas o S, eu acrescento S. Agora, se a minha palavra terminar em consoante mais Y, eu troco Y por I, S, mas aí vocês vão me perguntar, mas Carol, e se terminar em vogal mais Y? Gente, qual é a regra específica? Consoante mais Y, então eu troco Y por I e acrescento S, se for vogal, como o play A, tem uma vogal antes do Y, a letra A, eu vou seguir a regra geral, eu só vou acrescentar a letra S, nada de trocar o Y por I. Bom, como é que eu faço a negativa e a interrogativa do Presente Simples? Pessoal, no negativo e na interrogativa, eu tenho que usar o meu verbo auxiliar, que é o do ou o das. Quando é que eu vou saber que é o do? Quando é que eu vou saber que é o das? O das é só para he, she, with, já o do para os demais sugiros. Então, olha aí, I, we, you, we, they, na negativa, eu vou usar do, not, tá? Lembre-se que eu já falei isso para vocês, do mais not vira don't, mais um verbo, ok? Já para he, she, with, eu vou usar das mais not, só que o verbo que eu tinha transformado, tinha colocado o S, o S, o S, ele vai voltar para a forma dele normal, eu não vou fazer nenhuma transformação, ok? Então, olha só, então, na negativa, eu tenho o meu sujeito do not, mais, ou does not, né, mais o meu verbo, sem transformação. Na interrogativa, é a mesma coisa, só que, ao invés de eu colocar o don't, ou do, né, mais o not, depois do meu sujeito, eu vou usar os meus verbos auxiliares antes da frase. Então, olha só, para I, you, we, they, eu vou colocar o do antes do sujeito, tá? E esquece o not agora, nada de not. Já para he, she, with, eu coloco o does no início da frase. E o verbo que estava com transformação, eu tiro a transformação dele, tudo bem? Bom, hoje também na aula foi falado sobre as WH questions, né, quando, onde, o quê. Então, essas são as WH questions, são palavras iniciadas em WH, ok? Que são colocadas, são usadas no início de uma frase interrogativa, com exceção da palavra how, que não é iniciada com um WH, porém, também é uma WH touch. Então, olha só, who, who's that man? He's my father. Então, quem é aquele homem? Então, who significa quem? Quem é aquele homem? Ele é meu pai. Whom, whom did you meet? Também é o quem, tá? I met Sam, tá? Então, olha só, who e whom significa quem, tá? Depois eu vou explicar para vocês com mais detalhes qual é a diferença do who e whom. Bom, what, what did you eat? Some chips. Que você comeu? Algumas batatas fritas. Some chips. Which, também é qual. Então, which would you like? The apple pie, please. Também vou entrar daqui a pouco explicando as diferenças entre eles. How, how did you get there, get here, sorry, by train? Então, como você chegou aqui? De trem. Como, how significa como. Whose, whose car is that? De quem é aquele carro? It's mine. It's mine. É meu. Why? Why are you here? I can't just see you. Why significa por quê? Por que você está aqui? Eu vim para te ver. Lembrando que toda vez que eu tiver o why na pergunta, a resposta é because. Where? Where? Where is the key? Onde está a chave? In the living room. Na sala de estar. When? When significa quando. When are you leaving? Quando você vai sair? Quando você vai partir? Tomorrow, amanhã. Então, vamos retomar aqui o who e o who. Who is that man? He is my father. Ele é meu pai. Percebam que ele é meu pai. Esse ele é o sujeito. Então, nós usamos o who para perguntar quem é o sujeito de uma frase, de uma oração. Já o who. Who did you meet? Quem você encontrou? Quem eu encontrei foi o Sam. Então, o Sam está depois do verbo. Desculpa. Então, ele é o meu objeto. Então, o who é usado para falar, para perguntar a respeito do objeto da frase. Não se preocupem com isso no momento, ok? Bom, which e what. Os dois significam o que. Só que, olha só. Se eu perguntar para vocês. What color do you prefer? Ok? What's your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Vocês podem me responder. Azul, verde, água, rosa, rosa, bebê, verde folha. Qualquer cor que existe, vocês podem me responder quando eu uso a palavra what. Ok? Só que, quando eu uso which, eu tenho que dar opções. Então, olha só. Which color do you prefer? Blue or red? Vermelho ou azul? Blue, azul or red? Vermelho. Então, eu tenho que dar opções. No caso, aqui, which you do like, the apple pie, please. Provavelmente, a pessoa está no restaurante, né? E ela tem um cardápio. Dentro do cardápio, a pessoa escolheu apple pie. Ok? Bom, pessoal, foi isso por hoje. E nos encontramos na próxima aula. Então, goodbye.